Qual a estratégia do Gabriel Santana para enganar os adversários no BBB23? Biel está indignado, e aí a gente está falando, gente, do Mosca, tá? Mudamos. Outra coisa que me irritou nesse ano foi o Boninho botar como a Yas falou outro dia. 300 pessoas com o mesmo nome, né? Porque aí toda hora a gente se confunde. O Biel está indignado com o fato do grupo ter entregado o jogo para o MC Guimê no último queridômetro. Segundo o ator, o funkeiro percebeu que seria indicado, pois teve oito emojis de alvo no queridômetro, que rolou na véspera da votação. Sagaz o rapaz, hein? Sagaz. Agora, o Gabriel quer uma nova abordagem do grupo e pediu para os aliados não darem emojis para quem vão indicar. É uma boa sacada, viu? Porque esse emoji do alvo é uma novidade dessa temporada. Então, Gabriel já acendeu esse alerta aí. Abre aspas, a gente tem que confundir. Se a gente quer colocar o Guimê, a gente coloca um monte de alvo no alface. Disse ele. Excelente a estratégia de jogo do Mosca. Certo?